Música 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 Quero te ver machia Minha morena Quero te ver dançar Minha morena Quero te ver banhar Minha morena Quero te ver em braça Minha morena Eu quero um avião viajar em primeira class, um S para estroncar e também com class, quero um VIP ou qualquer free pass e assim ouvir dizer you are the best, andar a dar show de norte a oeste e ver-te habanar em qualquer place mas não sendo o melhor achar-me sempre o melhor não só te ouvir dizer boy, tu és o melhor e eu sei o que tu achas que eu sou o melhor e sempre has achar que eu sou o melhor anda aí um rumor que és melhor que licor és uma lei em vigor quero sentir o teu sabor Quero te ver mexer Minha morena Quero te ver dançar Minha morena Quero te ver bem rosa Minha morena Quero te ver em braça Minha morena Os teus olhos verdes fixaram em mim e o meu sangue ferbeu ficou de acordo com a mim e eu subi ao palco para cantar só para ti e a seguir mandamos abaixo dois shots para ti e eu sou crazy quero te sentir não vou omitir tu conseguiste me atrair com damas do meu lado costumo ser carinhoso falam em golosiço mas eu nem sou goloso gosto de manter a linha sou bastante cauteloso tens um poder enorme que me torna poderoso vem para perto de mim e começo a abanar sem parar esse rabo que eu de ti vou cogitar Quero te ver mexer Minha morena Quero te ver dançar Minha morena Quero te ver bem rosa Minha morena Quero te ver em brasa Minha morena Quero te ver mexer Quero te ver dançar Quero te ver banhote Quero te ver em brasa Minha morena Minha morena Quero te ver Obrigado.